Mas eu tô gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, Bia, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater, ela vai sentando, ela vai quencando. Ela vai bater, ela vai quencando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que param Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda, todas encalcadas para Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda, olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu no gusto e no TG Ela joga a bunda pro alto, caiu no gusto e no TG E como que ela tá grossa? Que isso, não é? Abusadamente ela vem batendo Ela vai sentando, ela vai quingando Ela vai batendo, ela vai quingando Ela vai sentando, ela vai quingando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Ô Vitor, ouvinte essa porra aí, é tudo na conta, vai Bo, 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 Bo